Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal HC Estúdio TV. Hoje vamos falar da atriz de sucesso dos anos 90, Ludmilla Dyer. A atriz se afastou das telinhas aqui no Brasil e foi cuidar de outros projetos onde mora atualmente nos Estados Unidos. Ludmilla Dyer Schuller nasceu em 18 de junho de 1983 no Rio de Janeiro. Sua estreia como atriz foi aos 10 anos de idade. Onde personou o Brasil com seu talento no filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, em 1995. Filme dirigido por Carla Camurati, marcando a retomada das produções do cinema brasileiro. Em 1995, estreou na televisão com uma pequena participação em Malhação. Dois anos depois, em 1997, ela interpretou a princesa vilã Isabel Gonçalo na novela Checa da Silva, que foi um enorme sucesso na Rede Manchete. Considerada uma das estrelas em acerção do cinema brasileiro, também atuou nos filmes A Inquebrável, em 1997, Traição, em 1998 e As Vozes da Verdade, em 2002. Traição é um filme de três histórias, baseada em um texto de Nelson Rodrigues, onde a mesma ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Brasília e de Pernambuco. Ludmilla interpretava uma espécie de lolita brasileira, uma adolescente que seduz o cunhado. A atriz quase não fazia nenhum trabalho na televisão, tendo participado de Corpo Dourado em 1998 e em alguns episódios da série Mulher, em 1999. Mas foi no ano 2000 que ela ficou famosa pela brilhante e simpática Joana Vasconcelo Carneiro, uma das principais protagonistas de Malhação na temporada de 2000-2001. Em 2004, voltou ao cinema estrelando O Belo Vida Menina, dirigido por Helena Solberg. O trabalho foi aclamado pela crítica, rendendo à atriz várias indicações aos principais prêmios do cinema brasileiro, incluindo o Festival de Cinema de Gramado e o Festival Internacional de Cinema no Rio. Em 2004, foi indicada a prêmios por seu trabalho na televisão ao interpretar a Daniele Meira, A Ninfa Bebê, namorada de Giovanni Improta, interpretado por José Wilkie, na novela Senhora do Destino. No ano seguinte, interpretou a vilã Sofia Trindade na novela do SBT, Os Ricos Também Choram. Mas, apesar de seu sucesso, Ludmilla Daya começou a trabalhar menos, deixando os fãs com saudade. Em 2006, mudou-se para os Estados Unidos com a intenção de morar em Los Angeles. Ela voltou ao Brasil para gravar o filme A Guerra dos Rochas, em 2009, e episódios da série Louco por Elas, em 2013. Em Los Angeles, fundou a série Loop Produções, onde dirigiu, escreveu e produziu filmes e documentários, muitos deles em parceria com o diretor mineiro Tales Correa. Como atriz, ela participou de pilotos de duas séries da HBO, Hollery e Os Bolomino, que, infelizmente, não conseguiram permissões para serem exibidos. A atriz também anunciou recentemente que está trabalhando em um filme com a atriz Fernanda Souza, mas não deu nenhum detalhe sobre o projeto. Ludmilla é casada com um empresário britânico, onde opta por não divulgar o nome do mesmo para proteger sua privacidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.